Ok, ok. E o Luan Santana que iria entrar na novela A Dona do Pedaço pra fazer o namorado, entre aspas, da Vivi? Será que iria mesmo, Nelson? Porque já entrou o Lucas Lucco, né? Gravou. Então, mas ó, pode tudo, pode mudar. Só ser ele pra namorar alguém. Participação em A Dona do Pedaço. Luan Santana passou por um susto. O cantor sertanejo ia de Sinop, no Mato Grosso, onde deixou seu avião, até a cidade de Juara, também em Mato Grosso, quando na chegada, um carro de apoio que trazia seguranças da produção local colidiu com a van que levava Luan e sua equipe, pouco antes da meia-noite. O motorista da caminhonete com seguranças foi quem sofreu lesões. Uma equipe de socorristas foi ao local e constatou que o motorista fraturou três costelas. Luan não sofreu ferimentos e pôde fazer o show normalmente. Aliás, Luan Santana acaba de conquistar um título inédito no Brasil. Ors Concurso. Sabe o que isso quer dizer? Que não existe ninguém que supere suas marcas, nem mesmo Roberto Carlos. É, a Luan Santana tem mesmo muitos motivos para comemorar. O cantor que está se preparando para a nova turnê VIVA contou que a aposentadoria já faz parte dos seus planos, assim como ser pai. Preparados? Você mudou completamente seu visual, né, cara? Você achou? Eu achei. Você está mantendo o corpo. Eu estou mais magro. Eu estou mais magro agora. Eu recebi um documentário hoje de todos os seus dados, de números. Eu não consegui guardar tudo. Eu guardei 60... não, 24 milhões de seguidores só no Instagram. O resto dos números eu não consegui guardar. É uma coisa fenomenal. Você é um fenômeno. Graças a Deus. Esse título, Ors Concur, eu estou aprendendo a falar ainda. Eu também. Eu falei errado, será? Não, acho que nós estamos certos. Ors Concur. Ors Concur. A galera não sabe o que é, né? Tem gente que não sabe. Ors Concur é o cara que está acima de todas... Olha a chiqueza. Acima de... Que gravita. Que está acima de qualquer... Não existe competição para ele. Não existe competição, exatamente. Por conta dessa correria e pensar 24 horas em trabalho, Luan Santana contou ao site da Ken que precisou usar remédios para dormir. Inclusive, esses tempos aí, eu estava numa onda de tomar remédio para dormir, porque eu não estava conseguindo... É, eu não estava conseguindo dormir. E aí vai batendo um desespero, um desespero... Não, não sei se é... Tá já preta, eu estou me latando. Você já pensa em aposentadoria? Pensa. Mentira. Pensa, pensa. Pensa. Mas já tem uma data? Não, não. Uma idade? Não, não. Tipo, a Anitta já projetou. Se eu não me engano, a Anitta falou 35, né? Isso. Acaba influenciando a gente um pouco, essas afirmações. Para com isso, mulher. Mas eu não sei, cara. Eu tenho que ver como é que as coisas vão andar. Eu sou um cara muito indeciso. Artista é uma pessoa muito indecisa, né? Gente, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Mas eu já pensei. Já pensei em aposentadoria. Quando a Bede bater, você estava onde quando você escreveu essa letra? Em que momento foi? Eu estava no quarto de um hotel, com a Jade secando o cabelo, fazendo escova. Porque eu sabia que ela estava por perto. Estava. Estava por perto. Eu tinha certeza. E a gente sabe, sabia? Quando a gente sente que a inspiração está rondando a gente. Eu peguei naquela hora, eu nunca pegava o violão naquele momento. Naquela hora do dia, eu peguei à tarde o violão, tal. Sentei no sofazinho que tinha no quarto. E a Jade secando o cabelo. Você mostrou a ela a letra na hora? Ou não? Mostrei. Mostrei, eu gravei. Eu lembro que eu gravei até no falsete que a gente fala, né? Que é cantando na voz de cabeça, que é baixinho, né? Para não atrapalhar para as pessoas ali do hotel não ouvirem. Então eu cantei a guia da música. Não vai saber o que fazer, cada vez bater em silêncio. Aí depois que eu transpus para a voz de peito, abaixei um pouquinho o tom. E aí deu certo. Mas tem um trecho da música que fala de filho. Você já está pensando? Eu quero um filho seu, eu não suporto. Ah, isso eu falo todo dia para a Jade. Eu quero um filho. Olha, Jade, vamos embora, minha filha. Vamos providenciar esse negócio. Vamos providenciar esse trem. Estou pronto. Luan Santana contou também ao site que seus planos de casamento com Jade podem acontecer em breve. Temos, claro. Temos planos para casar. Demais. Quando, não sei ainda, mas está perto. Está mais perto do que antes. Eu li que você iria participar da dona do pedaço. Ia fazer uma participação da dona do pedaço e aí você não... Eu não entendi também esse negócio da dona do pedaço. Eu acho que foi um lance de agenda que a gente... Eu estou sem tempo de respirar. Teve um convite? Ainda tem um convite. Acho que vai rolar. Mas você falou até que era o Lucas Lucco que assumiu o lugar? Não vai, acho que vai. Não, não é assumir o lugar. E aí você vai... É participação só, um dia só. Vai lá gravar. Atenção, Brasil ainda não está tudo perdido nesta vida. É isso. Ainda pode, Alvão. Eu já fiz participações várias vezes, né? Tem várias novelas. E é tão bacana o jeito que você fala. É legal. É muito natural porque você... Sou eu mesmo. É, exatamente. Tomara que dê certo. Eu estou... Eu estou... O lançamento de DVD, você sabe como é que é. Eu estou sem respirar. Eu cheguei da Bahia hoje, vim pra cá e... E bagunça e... E aí não deu pra gente ir dessa vez, mas tomara que dê certo mais pra frente. E aí